Música Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com um amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ter Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando O coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Vem, vem, vem Pra mim Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos Sem suas mãos pra me acalmar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ter Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Vem Vem Que nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Então vem 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 Pra mim Vem 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 Pra mim